Música É isso aí galera, tá começando Mais um vídeo no canal do Sal, então Fica ligado E hoje no canal do Sal Vou mostrar pra vocês aí uma arte Que eu fiz Um tempo atrás eu tinha envelopado A pia da minha cozinha Sobrou ainda esse adesivo Que é um adesivo prova d'água Com a estampa de mármore Então eu tive a ideia também De colocar no chão dentro do meu box Pra dar uma estética de casinha assim Diferente e tal E sem falar também que protege Bastante ali de infiltração e tal Então Roda aí Música 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 Inscreva-se no canal Deixe o seu like Deixe também o seu comentário É muito importante pra gente E não esqueça de compartilhar Música 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 Música